E no passado, o Drake, o pai dele, tinha vergonha dele e da mãe dele. Se vocês não saibam, a Sophie, que ela é esse ex-namorada do Drake, ela atuou em alguns filmes adultos e tal. Minutos depois do Drake ter atacado o Kendrick em Family Matters, o K-Dot foi lá e atacou a família do Drake. E muito mais do que isso. Atacou minas aí do nada. Pra que isso? Então, bora conhecer os Grahams. Mas antes, fala lá, galera de ação na área. Ó o Gerson aí, fala dele. Agora se inscreve. Porque tem gente aqui que não tá se inscrevendo, não tá ativando o sininho, então o YouTube não tá assistindo o vídeo e a pessoa tá ficando desatualizado dessa guerra da Disney. Agora bora lá, porque eu tô doido pra conhecer a família do Drake também. Antes de mais nada, a gente precisa falar um pouco sobre a capa de Mitch the Grahams, que é, na verdade, a parte completa. Então, aqui eu já vou dar o passo. Galera do YouTube, desculpa, mas aqui tem que ter um contexto. Dois caminhos que a gente pode interpretar. Primeiro, que foram coisas que foram plantadas pelo Drake e aí, entre aspas, o Kendrick mordeu e botou aqui na foto. Ou, segundo, dizem que tem coisas aqui que o Spotify não aceitaria na sua capa do álbum. Seja pelo primeiro motivo ou seja pelo segundo motivo, o Kendrick removeu essa capa. Dizem que ele removeu porque viu que foi Byte, dizem que ele removeu porque as plataformas não iam aceitar, porque tem... como é que é o nome daquilo ali? Remédios. Não só remédios, mas tem nota fiscal, né? Do que era a capa de 616 na lei. Aí a gente vê alguns itens lá, como uma camiseta, umas faturas, um negócio de remédio. Mas vale a gente destacar aqui que tem uma receita de Ozenpik, que é um remédio pra emagrecer, e Zopidem, que é um remédio pra insônia. Todos no nome do Drake. Além da luva de 616, como eu falei. Segundo o DJ Fofo Academics, né? O DJ Academics, ele disse que esses itens foram pegos numa mala do Dennis Graham, né? Do pai do Drake, que foi extraviado. Não sei se isso aí é muito real ou não. Enfim. E aí, falando na família do Drake, a gente pode falar aqui que em Meet the Grahams, o Kendrick fala, na verdade não fala, ele manda recados, recados bem amorosos, pra vários membros da família do Drake. Como, por exemplo, o filho do Drake, o Adonis, a mãe do Drake, a dona Sandra, o pai do Drake, o Dennis, e a filha do Drake. Além do próprio Drake também, que recebe um recadinho carinhoso. Tendo essas informações bem basiquinhas, bora pra análise. Querido Adonis, sinto muito por esse homem que seja o seu pai. Deixe-me ser honesto, é preciso um homem pra... Eu vou pausar de novo aqui, galera do YouTube odeia quando eu pauso, mas eu tenho que falar da genialidade do Kendrick Lamar de conversar com o filho do Drake, pra ele ouvir daqui a, sei lá, 15 anos, tá ligado? No futuro. Não é pra agora. Isso aí vai pra lá pra frente. Achei maneiro pra caralho esse esquema. Ser um homem, seu pai não corresponde a isso. Eu olho pra ele e gostaria muito que seu avô tivesse usado camisinha. Sinto muito que você tenha que crescer e depois ficar atrás dele. A vida é difícil, eu sei. O desafio sempre vai nos vencer em casa. Às vezes nossos pais cometem erros que nos afetam até crescermos. E você é um bom garoto que precisa de uma boa liderança. Deixe-me ser seu mentor, já que seu pai não te ensinou merda nenhuma. Verdade. Mais uma vez que a idade tá ensinando o Drake aqui a como ser pai. Mas na verdade agora ele já cansou de falar com o Drake, então ele já tá falando diretamente com o filho dele. Na verdade falando com o Adonis como não ser pai. Então, se o Drake for pra qualquer parada que for contra isso, Pô, mas... Pode ser certeza que o Drake... Você não acha isso um pouco aleatório também com o que o que o que ele tá fazendo? Mais um pouco à frente a gente vai falar sobre isso também. E não é bom que uma criança, um pré-adolescentezinho igual o Adonis, tenha um pai igual o que ele tem. E aí, como o Kendrick não dá pra ensinar, ele meio que dá a entender que tudo isso ele aprendeu na vida e ele não quer que outras pessoas passem por isso, né? Tanto é que ele fez... Ele vai citar a mãe? ...o Mr. Morali pra poder dialogar sobre isso, mas não só como dar conselhos pras outras pessoas. Não. Nunca deixe um homem mijar na tua perna, filho. Ou você morre aí mesmo ou dá um tapa na cabeça dele. Nunca caia no negócio de acompanhantes. Isso é uma parada má. Por favor, lembre-se de que você pode ser uma vadia mesmo se tiver vadias. Nunca troque de... Caralho! Seja certo ou errado. Ele tá aconselhando o filho do homem. Você é um homem negro. Ele tá aconselhando o Adonis. Que isso não beneficie seus objetivos, faça algumas flexões e tenha alguma disciplina. Não corte caminhos igual seu pai fez. Dane-se o Ozempic. Pode ser uma vadia mesmo se tiver vadia. Tá, mas é que... Ele tá aconselhando o Adonis aí. Isso é muito foda, miado. Nessa parte, essa questão do mijar na perna. Mijaram na perna do Drake. Que história é essa, Gerson? Eu fui atrás e descobri que... Dá o papo, Gerson. ...essa, papai. Se liga só. Em 2010, apareceu aí um filme chamado Ladrões, que é um filme bem sessão da tarde aí, que tem vários caras... Caralho, você é um maluco rato, filho. E dentro desses atores, a gente tem alguns rappers. Pô, mas é chato ali? Bem rappers, sim. E o T.I. Aí, durante o fight do Drake com o Puxa T, o Puxa revelou que, nessa época aí, rolou esse evento. E aí, o Drake chegou com a sua galera, com a sua comitiva, com o seu povo lá. E a sua galera se desentenderam com a galera do T.I. E aí, eles brigaram. E aí, no meio dessa briga, o cara simplesmente foi lá e mijou na perna do Drake. E o Drake saiu de lá dando vários pitis, gritando pra caramba, dando vários shows, motivo pelo qual ele virou piada no meio do hip-hop na época. Tendo ali falar... Cara, mijou do nada? Pô, não pode ser verdade isso. É, deve ter roubado o maluco. Que a gente pode interpretar como mudança... Ah, o cara... ... da história. Ah, o cara, tipo assim, alguém segurou ele no chão e o maluco botou o pinto pra fora e mijou? Não, ou nocautearam, tipo, o show começou a estar ali no chão e mijaram nem. Tipo, tem coisa mais humilhante que isso. É. O que eles costumam falar é que é, tipo, eu tô mudando de código... Como é que se fala? Situacionalmente, tá ligado? Ele pode ser... O Adonis, no caso, né? Ele pode ser... Adonis, o Drake, né? Não, o filho, né? É, entre várias áreas. Porque nós nos Estados Unidos tem essa questão da gota de sangue. Aí, ó. Que a pessoa que tem 500 a 600 gerações antes ela tinha uma pessoa preta, ela pode falar que é preta e tal, etc. E aí o Adonis meio que pode usar essa cartada porque o avô dele é preto, né? O pai dele já não sabe. Mas o avô dele é preto. Então, ele pode usar essa cartada. Só que o Kendrick tá alertando o menino que, de repente, isso pode ser mal visto pela comunidade preta se ele usar isso e vários outros códigos dele. Então, o Adonis fica bem ligado aí porque a banda não toca desse jeito que o pai dele tá fazendo. E na questão de estética, ele fala pô, é melhor você correr atrás aí da academia ou você fazer uma parada mais na moral do que você ficar usando esse ozenpique aí igual o seu pai faz. Isso não é coisa de homem. Agora, silêncio. 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 Porque vem uma das melhores barras da história. Se liga só. Não pague pra brincar com os brasileiros. Kendrick fazendo justiça pros brasileiros. Olha, a gente foi citado na guerra da... Vocês têm noção dessa parada? Que os brasileiros foram citados na guerra das dias? Você não tá entendendo? Mais cinco, cinco. Eu vou explicar agora por que o Kendrick Lamar cita o brasileiro aqui. Vocês lembram que ano passado o Drake era o headliner do Lollapalooza em São Paulo, 2023? Simplesmente no domingo de noite... Cara, esse bagulho é absurdo, mano. Que o Drake não ia vir mais. Que no lugar do Drake, o Skirlex ia tocar no lugar. Sendo que já tinha gente que, pô, mano, meus vizinhos saíram e foram lá ver o Drake. Pô, a galera de vários outros estados foram lá pra São Paulo ver o Drake. E o Drake não ia vir. Ele só avisou isso no domingo de manhã. Terando uma revolta muito grande do público BR. Gabriela foi também. A galera falando por que o Drake odeia o Brasil? O que não vai ser o Brasil? De noite, o bonitão apareceu no latim Miami fazendo... Ela tava quietinha, acho que eu não ia lembrar, rapaziada. A Gabriela tava lá. A gente tem que fingir depois. Ai, o show da Rosalina foi tão calmo. Nossa, valeu a pena. Eu vi a Rosalina. Ai, agora tá explicado, galera, por que ela tá do lado do Kendrick Lamar. Que pagou pra fechar lá o local, ou pagou pra fechar uma área pra ele ficar com mulher, uma coisa assim. Cara, isso foi muito escroto do Drake, cara, bizarro isso, cara. Que tava fora do controle dele. Ah, Drake, qual foi, mano? No, porra, quando o Kendrick vem aqui pro Brasil, até pro sambão lá em São Paulo, ele vai, cara. Mas isso é muito foda, gente. Muito foda. Sim, né? Não tenha vergonha de quem você sabe. É assim que ele trata a sua mãe. Não tenha um filho pra esconder. Um filho pra esconder de novo. Tenha certeza. 5% compreenderão, mas 95% estão perdidos. Mas 95% estão perdidos. Tenha orgulho de quem você é. Sua força vem de dentro. Muitas estrelas, isso é real. Mas seu pai não é uma delas. E você não se parece nada com ele. Você se comporta como um rei. Não consegue me entender agora? Apenas toque essa música quando você tiver 18 anos. Caralho. Caralho. O Drake deve ter ficado muito puto com essa música. Pra ele saber que no passado, o Drake, o pai dele, tinha vergonha dele e da mãe dele. Se vocês não saibam, a Sophie, que ela é ex-namorada do Drake, ela atuou em alguns filmes adultos e tal. Se vocês não saibam, a Sophie, que ela é ex-namorada do Drake, ela atuou em alguns filmes adultos e tal. E o Drake meio que escondia ela e ele, até o Puxati, ir lá e revelar que ele tinha um filho. E qual o Puxati, desculpa, esse bagulho? Essa é a pergunta. Não deve ser nem difícil, mas o foda... Acho que o mais escroto é que o cara tentou esconder essa parada. Irmão, ele tinha... Cara, de verdade, de coração, como é que ele achou que isso ia funcionar, mano? Mas o que ele queria fazer? Ele escondeu, eu acho que ele percebeu que não ia dar pra esconder por muito tempo. Aí ele queria revelar o filho dele numa convenção da Adidas. porque o Drake, até então, tinha patrocínio, né? Uma colaboração com a Adidas. Ah, sim, sim. Acho que tem até hoje. Aí ele queria pular o muro e, tipo, o grande trunfo, assim, o grande lançamento dele com a Adidas seria, tipo, uma convenção junto com a Adonis. Ah, isso é o antes, né? Fala isso no Adidas. Só que o Puxati falou antes. Aí ele estragou... Ninguém sabe quem é mãe do filho do Cristiano até hoje. ...essa parada de muro com a Adidas. Ele acabou ficando na Nike, acabou sendo conhecido como esse grande merda, e pai ausente. E foi isso, uma mijada do século. Vamos lá. Tia Sandra, essa aqui é pra você, hein? Querida Sandra, seu filho tem alguns hábitos. Espero que você não os prejudique, especialmente com todas as garotas que estão machucadas nesse clima. Você é uma mulher, então você sabe como é estar alinhada com emoção. Esperamos um homem poder ver você e não ficar cego. Não se fazer de cego. Eu entendi muito assim. Aqui é mais uma prova de que provavelmente o Kendrick Lamar ele deve ter algum espião ou alguém ali na área do Drake que tá entregando as coisas pra ele. Porque como ele sabia que a tia Sandra ia abrir a faixa Family Marriage do Drake que saiu tudo antes da dele sair. Além do mais... Além do mais, a dona Sandra ela é envolvida com causas feministas, movimentos feministas pelo que eu entendi aqui. Não necessariamente sejam envolvidos, envolvimento. Mas o fato dela ser mulher e o filho dela ter atitudes machistas segundo o que o Kendrick Lamar tá falando aqui é algo duvidoso. Segundo o Kendrick, o Drake ignora as mulheres a não ser que elas estejam ali pra satisfazer os prazeres dele. Então, Denis, pai do Drake, se liga aqui. Caro, Denis, você deu à luz a um mestre manipulador. Até usar você pra provar quem ele é é um grande favor. Eu acho que você deveria pedir mais papel, mais papel, mais papel. E mais, mais papel. Estou culpando você por todos os seus vícios de jogos. Calma, galera. Vamos lá. O Drake já teve as suas habilidades musicais questionadas várias vezes, mas lá no começo da carreira dele ele deu algumas carteradas, entre aspas, assim, falando falando sobre o pai dele, né? Porque o pai dele é um músico que é respeitado nos Estados Unidos e no Canadá. Ele é um cara que é conhecido nessas áreas. Mas, além disso, na música Luke, What You've Done, o Drake fala que ele conta uma história, né? De que o pai dele foi preso por não pagar pensão. Coisa essa que o próprio Dennis Garham ele desmentiu, assim, publicamente. Então, o Kendrick deixou a entender aqui que o Drake realmente é um grande mentiroso que ele usa até o pai dele pra poder contar uma mentira, além de utilizar estereótipos de homens negros pra poder deixar a história dele, a história de vida dele um pouco mais verossímil, um pouco mais verdadeira. Agora que eu peguei a visão, tipo, ele usa, ele tenta usar, é óbvio, né? Isso desde o começo a gente já sabia. Mas ele tenta usar até de mentiras do próprio pai pra falar que, tipo assim, olha como foi de fato suada aí, ó, nossa situação, tá ligado? Ele quer provar que ele é um negro dano, ele tirou uma pessoa, né? Os vícios em jogos. Tenho certeza que você já viu aí várias notícias aí falando que o Drake ganhou não sei quantos milhões apostando em jogador, o Drake ganhou em aposta disso, aposta naquilo, ele tá falando que o Drake é viciado em jogo de aposta e vários outros jogos também. Intuição psicopata, um homem que gosta de se fazer de vítima, você criou uma pessoa horrível, que coragem sua, Denis, eita! Sandra, sente-se, o que eu tô prestes a dizer é pesado, agora me escuta, hum, seu filho é um homem doente, com pensamentos doentios, acha que os manos como ele deveriam morrer. Ele e Weston deveriam ficar ferrados em uma cela pelo resto da vida. Ele odeia mulheres negras, hipersexualiza elas, com defeitos de um fetiche ninfomaníaco. Deixou crescer os pelos faciais porque ele entendeu que ser barba... Porque ele entendeu que ser barba combinava melhor com ele. Ele pegou criminosos sexuais na OVO e recebeu uma mesada mensal. Eita! Eu acho que o Deus tá querendo dizer aqui que o Drake ele é um cara meio doente sexualmente e várias outras paradas que vocês viram ali aqui. Ele cita esse Weston que se refere ao Heaven Weston que foi originalmente condenado a 23 anos de prisão em 2020 por dois crimes sexuais em 2006 e 2013 e que teve muita repercussão nos Estados Unidos. Essa questão da barba que ele fala aqui na verdade é uma slang também, uma gíria. Na verdade é falar de uma pessoa que encobre as paradas que a outra pessoa faz. Seja essa coisa boa ou seja essa coisa ruim também. No caso aqui ele fala que a barba ser barba não é ter é ser mesmo. Ser barba combina com o Drake porque ele tá encobrindo os criminosos sexuais que tem dentro da OVO que é a sua própria gravadora. Uma criança nunca deve ser comprometida e ele mantém o seu filho perto dessa galera e temos que criar nossas filhas sabendo que há predadores à espreita. Dane-se uma batalha de rap. Ele deve morrer pra que essas mulheres possam viver com propósito. Meu Deus, estou nessa indústria há 12 anos. Vou contar a vocês um pequeno segredo. Tá acontecendo uma parada estranha e alguns desses artistas estão aqui pra policiar. Aqui o K-Dot explica o motivo pelo qual ele quer apadrinhar o Adonis porque ele não quer que uma criança seja exposta ao ambiente que o pai dele e o Drake tá deixando ele exposto. Além de alertar pais e mães de meninas pra deixar elas longe do Drake que pode ser assim meio que uma resposta a todas aquelas coisas aquelas acusações que surgem por aí com relação à atriz Millie Bobby Brown. A gente já falou isso em outro vídeo aqui. Só que as acusações do K-Dot não param por aí porque tem mais. Ele fala está acontecendo uma merda estranha e alguns desses artistas estão aqui pra testemunhar. Vamos botar assim. Eles estão facilitando as vítimas dentro de casa e chamando elas no Tinder. Então vazam vídeos de si mesmo para impulsionar ainda mais as suas agendas. Caramba! É o vídeo do Drake Pelado que não é esse mesmo. Pra qualquer mulher que esteja tocando a música dele saiba que você está brincando com a sua irmãzinha ou melhor você está vendendo sua sobrinha para os esquisitos não para os bons. Pat Williams disse conte a verdade. Aê Lebron mantenha a família longe. Ei Curry mantenha a família longe. Pra qualquer mulher que você está brincando com seus filhos. Mantenha a família longe. Eles olham pra você também se você estiver ao lado dele. Mantenha a família longe. Estou procurando a atirar em qualquer um pervertido que viva. O detalhe que ele fala aqui do Pat Williams é que no começo desse ano viralizou uma entrevista do humorista falando sobre essas questões que a casa de uma galera vai cair vai acontecer algumas coisas que até então viralizou e ninguém estava entendendo nada. Alguns até associaram ao caso Diddy mas pelo que o Kendrick está falando aqui acho que é mais do que isso. Sobrou até por jogadores de basquete que são relativamente próximos ao Drake como o Stephen Curry e o Lebron James. Ironicamente eles também têm filhas meninas. O Lebron tem a Zuri de 9 anos e o Stephen Curry tem a Riley de 11. E falando em filhas agora ele vai falar da filha do próprio Drake. Se liga só. Querida menina sinto mal que seu pai não ser tão ativo em seu mundo. Ele não se compromete com muito além da sua música. Sim isso é o certo. Ele é um narcisista misógino vivendo dentro de suas canções. Tente destruir famílias em vez de cuidar por conta própria. Deveria estar te ensinando tabelas de horário ou assistindo Frozen com você. Ou no seu décimo primeiro aniversário cantando poemas contando poemas com você. Papaios a gente tem uma filha de 11 anos caramba. Em vez disso ele está nos turcos pagando por sexo e dando perks exemplos que você não merece. Eu quero te dizer que você é amada você é corajosa e é gentil. Você recebeu um presente para mudar o mundo e pode mudar a opinião do seu pai porque os nossos filhos são o futuro mas ele vive confuso. O dinheiro sempre foi uma ilusão mas essa é a vida que ele está acostumado. Seu pai provavelmente não te reivindicou. Não tem nenhuma ficha ainda sobre essa filha do Drake que o Kendrick está falando aqui mas ele está dando até um conselho de que essa menina pode mudar a cabeça do Drake ela pode mudar o mundo do Drake só que isso vai começar a partir do momento que o Drake falar que ele é o pai dela. Mais velho que o filho que ele assumiu né. Não precisa de um maracão mas eu gostaria de dizer que não é culpa sua ele está escondendo outra criança. Mas a história que se repete não é a história do Drake com o pai dele que ele inventou naquela música. Não. É a história que o Puxa P revelou ao mundo né. Que foi o caso do Drake ter um filho que ele não tinha revelado. Então a história está se repetindo com a segunda filha. Dele graças essa é a razão pela qual Então assim dá uma pausa aqui dizem que o que eu li é que o Kendrick deve ter até se arrependido já de ter colocado essa parte na Disney porque aparentemente foi algo plantado pelo falso Biter do Drake é isso? Ou talvez eu passar a informação para esse cara e esse cara e esse maluco achou que era verdade e a gente passou para o Drake e passou para o Kendrick tá ligado? Fiz o Mr. Morales para nós Ou a criança existe gente Ou pode existir também possa lidar com isso mais tarde Te dar um pouco de confiança para passar por isso já é uma coisa É a esperança mais tarde Nunca quero ouvir você perseguir um homem por causa de um comportamento fracassado Sentado em um clube com o Sugar Daddy para validação Você precisa saber que o amor é a eternidade e supera toda a dor Bem bíblico o Kendrick para dar um espulado no Drake e dar um grande conselho aqui para a filha dele inclusive o que eu falei antes que ele fez o álbum Mr. Morales Morales se lá você quiser falar para justamente ajudar outras crianças que passou por situações parecidas com a que o Kendrick passou na infância inclusive a filha do Drake Eu vou te contar quem é o seu pai Apenas toque essa música quando chover Sim, ele é um hitmaker compositor superstar é um maldito caloteiro que nunca deveria dizer more life mais vida agora conheça os Graha ou seja, conheça a tua família essa aqui menina é a tua família tudo isso que eu falei é a tua família meu Deus do céu Agora meu irmão conversa muda de tom para caraca e o K-Dot começa a falar com o próprio Drake Querido Aubrey eu sei que provavelmente você está pensando que eu queria invadir sua festa mas sinceramente não tenho nenhum osso de ódio no corpo essa deveria ser uma boa exibição dentro do jogo mas você estragou tudo no momento em que gritou o nome da minha família esse último parágrafo aqui eu tenho certeza é que eu tenho certeza absoluta que o Kendrick Lamar sabia da existência da diz que o Drake lançou antes de Family Marys aqui ó não tem como ele não falar que não é isso mas no momento você estragou tudo quando gritou o nome da minha família cara, ele sabe eu gosto de entender porque sua casa nunca foi um lar 37 mas você nunca apareceu aos 7 anos de idade eita você tem problemas com jogos problemas com bebidas problemas com pílulas mal com dinheiro bordel solicitando problemas às mulheres ó, terapia ontem com o começo terapia que o Kendrick tá falando aqui não é terapia com as mulheres de bordel assim como ele dá a entender que o Drake costuma fazer mas com terapeuta de verdade a gente sabe aqui que o Kendrick Lamar várias vezes falou que ele antigamente tinha problema com terapia e agora ele faz de boa eu até vi um vídeo no TikTok ontem do Kendrick Lamar falando sobre terapia mas eu não sei se eu vou achar aqui mas eu sugiro um pouco de Ayuska tira o ego aí da jogada eu tento ter empatia com você porque eu sei que você não passou por nada anseia por direitos mas quer tanto ser querido que é intrigante sem domínio vamos recapitular os momentos em que você não se encaixou Ayuska pra quem não tá ligado aí é uma planta que tem gente que tá tomando em forma de chá como se fosse uma forma de purificação do espírito purificação da mente um monte de coisa e o Kendrick tá até sugerindo aqui caso o Drake não queira ir pra terapia pra ele tomar um pouco de Ayuska pra ver se ele dá uma acalmada não consigo canalizar ser o masculino mesmo quando está do lado de uma mulher você é uma vergonha do corpo você vai esconder essas mamães você tá com vergonha delas isso não é certo não foi assim que a mamãe da gente nos criou o K-Dot segue falando aqui dos jeitos afeminados do Drake só que aqui eu entendo que ele não tá falando da questão de que porra você não é homem nesse sentido mas eu acho que ele tá falando porque ele não assume suas responsabilidades então ele não consegue ver o Drake como um homem ele consegue ver assim seguindo a barra anterior que ele falou dos 7 anos consegue ver o Drake como um moleque tire essa máscara eu quero ver o que tá aí por baixo dessas conquistas porque acreditar em você você nunca nos deu nada em que acreditar porque você não mentiu sobre os pontos de vista religiosos você mentiu sobre a sua cirurgia você mentiu sobre o seu sotaque você mentiu sobre o seu perjúrio você mentiu sobre os seus ghostwriters você mentiu sobre os membros da sua equipe mentiu pra se encaixar vale tudo por grana é isso que o Kendrick tá falando aqui mentiu sobre o seu filho sobre a sua filha mentiu sobre tudo Drake mentiu sobre tudo meu Deus do céu caraca que fim de jogo é esse você mentiu sobre aquelas outras crianças que estão por aí esperando que você venha você mentiu sobre o único artista que poderia lhe oferecer alguma ajuda dane-se quem será esse cara mano o único artista que poderia lhe oferecer uma ajuda uma pergunta quem deve ser esse cara dane-se uma batalha de rap essa é uma batalha de longa vida com você mesmo caramba mano o que que foi isso aqui o Kendrick ele não foi previsível igual o pessoal achava que fosse nessa diz aqui que ele só falaria sobre a filha mas ele falou sobre prováveis outros filhos falou sobre um artista que talvez iria ajudar ele falou sobre a relação dele com o pai falou sobre a relação dele com a mãe sobre o quão prejudicial ele tá sendo com o filho dele falou muita coisa o Drake vai ter que ter muita caneta pra responder isso aqui ou ele sei lá eu acho que ele vai ter que agora falar o mundo já se tá derretendo ele vai ter que dar bandeira branca agora bandeira branca no caso agora mano o que que foi isso olha fora esse fato que eu tô falando com vocês eu acho sim que o o Kendrick falou em 616 em LA é real acho que tem alguém lá dentro da OVO que tá falando muita parada pro Kendrick faz sentido mas enfim pessoal tamo junto e é tá aí tá aí eu achei meio vazia essa dispa eu preferi a outra do Kendrick qual? a primeira que a gente viu é ele euforia é euforia você achou isso meio vazia? como assim? eu achei euforia melhor euforia 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 Obrigado.